Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, como por exemplo, o nosso livro, o livro Assombrado, a história do canal e também do casal. O livro é, primeiro, ele é top, ele é capa dura, ele tem aqui os brilhos dourados, hot stamp, ele tem pintura trilateral aqui, meio dourado também, meio cintilante. Aqui tem fitinha para separar o livro, tá? E ele é repleto de imagens, esse é novinho, gente, ele tá fazendo barulho para abrir. Olha lá, ele tem fotos, ele tem QR Codes que te levam para vídeos exclusivos, que você só vai ter acesso se você tiver o livro, vídeos que a gente fez exclusivamente para o livro, vídeos que estavam ativos e não estão mais no Vida de Nozes, vídeos que vocês... Enfim, tá cheio de coisa lá, bem interessante. Conversa com quem já comprou, se tiver na dúvida. E ele está com frete grátis para todo o Brasil. Brasil, não deixem de ter este livro na casa de vocês. E também as novas estampas, pessoal, da loja. Aqui, ó, novas estampas na loja Assombrada dos Aliens, brilha no escuro. Camiseta da Coraline, da Caroline, também brilha no escuro. Aqui, ó, as suas frases em inglês. Você tem certeza que está na dimensão certa? A camiseta do Histórias Assombradas. Você tem uma História Assombrada? Conta para a gente aqui, ó. Tá, a camisetinha do Histórias Assombradas e camiseta da bruxinha. Num mundo cheio de princesas más, seja uma bruxa boa. Aqui, camiseta. Muito legal essas camisetas. Aqui, aqui e aqui. Beleza? Ah, temos os bonés também, não se esqueça. Eu acho que o boné Cool Witches Wear Caps acabou. O preto. Eu acho que ele acabou. Tem o vermelho e o marrom do ETzinho. Enfim, moletom, boneca, neca. Vai lá dar uma fuçada, gente. Vamos que vamos para o relato de hoje, então. Que é este daqui. Tá tudo certo? Tá. Este relato aqui. Deixa eu só ver aqui, gente, se... Beleza. Relato de boneca. Quem aí é fã de relatos de boneca? A boneca do orfanato. Olá, Ana, Matheus e assombrados. O que vou lhes contar a seguir ocorreu com uma garotinha que morava em um orfanato aqui da minha cidade, há cerca de uns sete anos atrás. A minha prima costumava fazer um trabalho social nesse orfanato, contando histórias e fazendo brincadeiras com as crianças. E em uma das visitas que ela realizou, uma das meninas residentes do local lhe relatou o fato que vou contar a seguir. Todos os nomes estarão trocados. Ok. Então, a época era festiva para crianças do orfanato. Era Natal e receberiam inúmeros presentes e doces provenientes de doações feitas pela comunidade local. Foram enviados ursos, bonecas e muitos outros brinquedos que foram recepcionados com muitos sorrisos e carinho pelas crianças que ali residiam. Entre elas estava Manuela, uma linda garotinha de cerca de cinco anos, que dentre todos os brinquedos, se encantou por uma linda boneca de pano. O rosto era de porcelana, com um vestido rosa e lindas tranças louras e presas com fitas. As tranças presas com fitas. No mesmo instante em que ela viu aquela boneca, Manuela já escolheu um nome e recebeu o brinquedo com tanto zelo e carinho que a chamava de meu bebê. E já em seguida saiu correndo para brincar com seu novo presente. Naquela mesma noite, quando todos dormiam em seus quartos, Maria, uma das responsáveis pelas crianças do orfanato, foi despertada por gritos vindos de um dos quartos. Assustada, Maria correu até o quarto e ao abrir a porta notou que uma das meninas chorava muito. E ao ser questionada sobre o que havia acontecido, a menina respondeu que a boneca da Manuela a havia atacado. Obviamente que de início Maria não acreditou na menina, mas ao analisá-la, Maria viu que havia muitos arranhões em seus braços e rosto. E indignada, Maria indagou as outras meninas sobre quem havia feito aquilo. E sem demorar, as meninas responderam em unanimidade que a boneca da Manuela havia arranhado a menina. Maria se enfureceu e mandou que todos fossem dormir e que no dia seguinte conversariam sobre aquele episódio. Mas todas clamaram a Maria que retirasse a boneca do quarto. Clamaram a Manuela, não é? Ah não, a Maria mesmo, né? Ela, pra que elas dormissem e que no dia seguinte conversariam. Mas todas clamaram a Maria que retirasse a boneca de Manuela do quarto. O que não foi atendido pela incrédula mulher. Na manhã seguinte ao episódio, nenhuma das crianças se aproximava da Manuela, que andava para todos os lados carregando aquela inofensiva boneca. Conversando e respondendo como se a boneca falasse com ela. Ao que aos olhos dos adultos soava inofensivo devido à idade da menina, não é mesmo? Os dias se passaram e as queixas dos ataques da boneca continuavam. Um arranhão em uma, uma mordida em outra. Mas todas as meninas que dormiam com Manuela relatavam que a boneca as atacava à noite. Fazendo-as temer dormir ou até mesmo chegar perto de Manuela. E como forma de tentar confortar as meninas, os tutores decidiram por guardar a boneca em um quarto de brinquedos para a tristeza da garotinha, que teria que dormir agora separada de sua nova amiga. Em uma noite, uma das meninas que dividia o quarto com Manuela foi despertada pelo barulho da porta do quarto se abrindo. Perguntou quem estava saindo do quarto aquela hora. Sou eu, Nath, respondeu Manuela. Natália perguntou, peraí, não entendi. Em uma noite, uma das meninas que dividia o quarto com Manuela foi despertada pelo barulho da porta do quarto se abrindo. Perguntou quem estava saindo do quarto aquela hora. Sou eu, Nath, respondeu Manuela. Ah, sou eu, Nath, ela falou. Perguntou quem estava saindo. E aí a Manuela respondeu, sou eu, Nath. Natália perguntou a Manuela por que ela estava saindo do quarto aquela hora da noite. E Manuela respondeu, a Belinha está chorando no outro quarto. Eu preciso acalmá-la e preciso dar comida para o urso também. Natália de imediato disse à garotinha que voltasse para a cama e que na manhã seguinte poderia acalmar a boneca e alimentar o urso. Mas Manuela choramingou e disse que precisava fazer aquilo, pois a boneca se aborrecia se o urso não fosse alimentado. Natália puxou a menina para o quarto e fechou a porta. E muito a contra gosto, Manuela desistiu de ir ao encontro da tal boneca. Acontece que naquela mesma noite, algumas horas mais tarde, uma das meninas do quarto acordou aos gritos, dizendo que estava sendo arranhada por alguém. Havia enormes vergonhas em seus braços, como se um animal com unhas grandes a tivesse atacado. E como das outras vezes culparam a boneca de Manuela. Mas como teria sido a boneca agora, se a mesma estava trancada em outro quarto? O caso chegou aos ouvidos de Renata, a diretora do orfanato, que havia sido notificada dos ataques anteriores, mas por acreditar que seriam brigas entre as garotas, apenas as alertou que parassem com aquilo. Ao que parecia não ter adiantado muito. Devido aos ataques e a falta de uma culpada, decidiram olhar nas câmeras se alguma menina de um outro quarto teria entrado e aprontado com as vítimas. Mas ao olharem as câmeras viram quem realmente era a responsável pelos ataques. O cenário que aparecia na filmagem era o corredor dos quartos, sendo um deles o de brinquedos, que estranhamente a porta se abria sozinha. Quando de repente de lá de dentro saía a boneca, se rastejando pelo corredor até o quarto das meninas. E ao se aproximar da porta, a mesma era aberta por Manuela para que a boneca entrasse. E alguns instantes depois, voltava novamente rastejando para o quarto de brinquedos, antes mesmo da chegada de Maria até o quarto das meninas. A medonha cena fez o coração de Renata gelar e no mesmo instante ligaram para um pastor. Para ele ir até o orfanato? Para expulsar aquilo que estava na boneca? Pastor Wanderson chegou algumas horas mais tarde e de imediato pediu para conversar com Manuela. A garotinha, como de costume, chegou agarrada à sua boneca e ao avistar o pastor, disse que Belinha não queria aquele homem ali, pois ele era mal e iria machucá-la. O pastor, sentindo que havia algo errado ali, garantiu que não machucaria ninguém, que apenas gostaria de conversar com as duas, por alguns instantes. Mas Manuela continuava relutante em chegar próximo ao pastor e se agarrava firme à sua boneca. Após muito insistir, Manuela relatou que sua boneca pedia a ela que alimentasse um lindo urso que as acompanhava em todos os lugares. E que muitas vezes a boneca pedia isso para Manuela à noite. E como a garotinha não podia acessar a cozinha e se negava a atender ao pedido da boneca, a mesma atacava suas colegas de quarto. O pastor, ouvindo aquilo, pediu a Manuela que lhe entregasse a boneca e perguntou se o urso estava ali por perto. Foi quando a garotinha apontou para um sofá ao lado de onde eles estavam sentados. E ao se virar para onde a garotinha apontava, um vazio e um vento frio tomaram conta do corpo do experiente pastor. Um enorme monstro estava sentado ali. Era um demônio, tão atormentador que fez o coração dele gelar. No mesmo instante, iniciou-se uma oração no local. Todos os presentes, incluindo as crianças e os funcionários, se uniram em um clamor para expulsar aquilo que acompanhava e atormentava a pobre criança. E enquanto oravam, o pastor decidiu destruir aquela boneca. Mas enquanto martelava o rosto de louça daquela boneca, um choro começou a ecoar no recinto. Gritos de dor foram ouvidos por todos que ali se encontravam como se a boneca suplicasse por socorro. E isso durou por vários minutos, cessando assim que a boneca foi destruída. Após queimarem a boneca no quintal do orfanato, fizeram uma oração por Manuela, que se encontrava aos prantos pela destruição de sua amiga. Que foi se acalmando também, conforme o pastor pedia a Deus que lhe protegesse e a libertasse de tudo aquilo que havia atormentado por tantos dias. Os dias foram passando, mas as lembranças daqueles dias ficaram marcadas nas memórias das pequenas crianças do orfanato, que contavam para todas as pessoas que as visitavam. As coisas se acalmaram após as orações, e Manuela pôde enfim se livrar de tudo aquilo que a enganava e a atormentava. Desculpe pelos erros e pelo tamanho do relato, Ana, mas eu precisava compartilhar com vocês essa história. Um abraço bem grande a todos os assombrados, para você e toda a sua família. Aninha, um beijo para você, muito obrigada. Então o urso era um espírito, sei lá, demoníaco, algo, um bicho, que queria comida. Porque ele pedia comida, tinha que alimentar com comida, levar comida para ele, ele queria isso, e ele era um espírito que acompanhava, e a boneca ajudava isso a acontecer. Gente, se já aconteceu algo parecido com vocês, mandem o relato, deixem suas opiniões aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. E não sei se será que um espírito veio acompanhando essa boneca, ou ele tomou conta dela depois. Qual será de onde será que veio essa boneca? A gente vê tanto relato aí que tem coisa assim, às vezes a pessoa põe no lixo, e vai saber se do lixo vai parar para outro lugar, ou põe para doação, e aí vai parar em outros lugares, esses brinquedos assombrados aí. Mas por que aquilo estaria atrelado àquela boneca? Qual seria o passado daquilo? Será que a gente corre o risco de pegar algo que foi doado assim, e de repente aquilo ser assombrado realmente por um espírito? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Pessoal, um beijo para vocês, a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!